Como ativar o timer no modo foto na câmera no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona a opção foto e aqui você seleciona esta opção. E aqui na opção temporizador você pode escolher 3 segundos ou 10 segundos. Você pode escolher entre estas opções e aqui você consegue ativar o timer na câmera no modo foto deste smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar este smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.